O Constantino fala, boa noite a todos. Ouvi a Jornatel numa excelente live em outro canal, onde mencionou que é xerar a mãe de outros deuses, incluindo Baal. Procede? Sim, procede. Para conhecer todo o panteão, faça o curso do Panteão Garíche. Desculpa, professor. Por isso eu botei a pergunta, você já tinha respondido. Eu falei, vou botar aquela, aproveita para a sua propriedade de novo. Isso, faça o curso que você vai ter o panteão ali, e vai ter, inclusive, para os meus alunos, eu forneço o ciclo de Baal, completo, traduzido ali, bonitinho. Obrigado. 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 Obrigado.